Gurizada, o negócio é o seguinte, observem como o Grêmio tem problemas, vejam as dificuldades que o Filipão encontra agora para recuperar o vestiário gremista do ponto de vista emocional e seguir a trajetória de vitórias recente no campeonato brasileiro, sábado contra o Corinthians. Douglas Costa, diagnosticado com lesão, para por um longo período e Ferreirinha, outra referência técnica, vive um momento de enorme contestação por parte dos torcedores do clube. E a direção gremista não resolve o problema com o Ferreirinha, que se arrasta já por um longo período. Neste vídeo a gente fala sobre isso. Ferreirinha e Douglas Costa, na minha opinião, são as referências técnicas do atual grupo de jogadores do Grêmio. Muito mais o Douglas Costa, que tem uma trajetória infinitamente superior ao Ferreirinha, que tem uma identificação com o Grêmio também gigante do que o próprio Ferreirinha. Mas não vamos esquecer que o Grêmio conquista o campeonato gaúcho, tendo como um dos seus principais pilares atuações do Ferreirinha. Bom, ele tem um problema extracampo, também dentro de campo com o Grêmio, que eu já vou falar, já vou te recordar. Mas justamente as referências técnicas estão encontrando um momento de indefinição, um momento de perturbação, cada qual com o seu problema. Antes de seguir adiante, eu quero reforçar aqui o convite para que você se inscreva no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, valendo aí o teu like. E tu é muito bem-vindo também nos comentários. Vou deixar aqui nesse cantinho, ó, o meu Instagram, Meneghete Jornalista. Me acompanha lá, assados, churrascos, bastidores dos donos da bola, gestão na bante. Vai lá no Insta, Meneghete Jornalista. Num grupo mediano, eu acho que o Grêmio tem um grupo mediano. Eu discordo da manifestação do vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Herman. Mas entendo que ele até tenha o dever de agir desta maneira quando ele disse que o Grêmio tem um bom grupo de jogadores. Eu vejo o grupo de jogadores do Grêmio como um mediano. O Ferreirinha está um pouquinho acima desse mediano, não é muito mais. Ele não me provou ainda que ele é um extra-classe, mas está um pouco acima. Tem ainda alguns lampejos, um pouco de luz e foi preponderante na conquista do título regional. O Douglas Costa nem se fala. Aliás, nem daria para comparar, tanto do ponto de vista de trajetória, como identificação com o clube, como carreira vencedora, um jogador que disputou Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira, que jogou em grandes clubes, não daria nem para comparar. Mas os dois são as referências técnicas. E quando o Grêmio monta esse time, ainda com o Ferreirinha e chegando o Douglas Costa, o que a gente imaginava? Que os dois juntos pudessem um agregar qualidade ao outro e desequilibrar as partidas favoravelmente ao Grêmio. Bem, o Douglas Costa chegou há pouco tempo, demorou um pouquinho para entrar na forma, não está ainda na forma, mas é sim, é o diferente desse time do Felipão. O Douglas Costa ainda não rendeu no Grêmio aquilo que a gente espera, mas já é suficiente para dizer que hoje ele é o melhor jogador da equipe, ele é o jogador diferenciado da equipe. E não esqueçam que é a partir da sua saída do jogo contra o Flamengo que o Grêmio do Felipão começa a perder um pouco o domínio da partida. Isso ficou mais claro no segundo tempo, mesmo tendo um jogador a mais. O Douglas Costa fazia um bom jogo até ser substituído a 28 minutos no primeiro tempo. E ele tem sido assim nos jogos. Ainda distante do que a gente espera e sabe que ele pode render, mas já é a luz, é o jogador do lampejo, é o jogador que pensa diferente, é o jogador ousado, nem sempre tem a melhor execução, mas se tivesse mais um ou dois parceiros ao seu lado, o Grêmio estaria em outro patamar também no Campeonato Brasileiro. Bom, o Douglas Costa vai parar por um mês. A informação que se tinha ontem, que talvez é uma parada mais curta, de 10 dias, um jogo, esse contra o Corinthians de desfalque, estamos falando já de talvez 4 ou 5 jogos. Teve uma lesão muscular, é a sua segunda lesão muscular, na outra ele ficou por 10, 12 dias parado. Eu lembro que esse jogador teve problemas, tanto na Juventus, quanto no futebol da Alemanha, no Bayern, para se afirmar, para curar lesões, e por isso acabou também estacionando no futebol brasileiro, retornando para o país. Então, o Douglas Costa é o grande investimento do Grêmio, o grande nome do Grêmio, ficou fora também pelo casamento, acabou perdendo ali uma semana, jogo importante, e agora vai parar por mais um mês. Isso é preocupante, né? Porque ele acabou de chegar no Grêmio e já tem a sua segunda lesão muscular. Então, o Grêmio tem que ficar atento aí, talvez fazer um trabalho preventivo, porque esse jogador tem um histórico de lesões nos últimos clubes pelos quais passou. E eu lembro que o Grêmio chegou a dizer que estava desistindo do Douglas Costa pelo seu histórico de lesão. O prejuízo que o Filipão terá nos próximos jogos, ele é simplesmente irreparável. O Douglas Costa é disparado o melhor jogador do Grêmio. Não tem ninguém sequer próximo a ele, e isso que ele ainda não rendeu. Tudo que se espera e tudo que pode. Vejam como é importante, porque ele vinha numa ascendente. No momento em que ele tem uma lesão, sabe o joguinho Volte Duas Casas? Ele para, desfalca o time, e quando voltar, vai ter que fazer um caminho de retomada. O outro embrólio do Grêmio. O Douglas Costa é uma questão de lesão. O Grêmio tem que fazer um trabalho preventivo com o jogador para evitar futuras lesões, evitar que ele tenha também no Grêmio uma passagem, como ele teve, por exemplo, no Bayern, que tinha um cartão de milhagem no departamento médico. O outro problema, Ferreirinha. O Grêmio não define a situação do Ferreirinha, gente. Agora o jogador foi xingado, na minha maneira de ver, equivocadamente por torcedores, por conselheiros convidados para estarem, 30 conselheiros para estarem no jogo contra o Flamengo. Xingaram o Gabigol, xingaram o Ferreirinha. Eu acho que esse é um comportamento inadequado para um convidado, um integrante do Conselho Deliberativo do Grêmio. Não acho que é um comportamento adequado. Por mais que eu possa achar que o Gabigol merece, porque é um chato de galocha, por mais que eu possa considerar que o Ferreirinha também merece, que ele está pagando uma conta de uma despesa que ele fez quando ele botou o Grêmio na justiça, quando ele tomou do Grêmio um percentual de seu passe na renovação, multa baixa, agora queria sair pela porta dos fundos para ir para os Estados Unidos, e depois veio com uma desculpa esfarrapada do seu empresário, que não, o Ferreirinha não quer sair do Grêmio pela porta dos fundos numa situação em que o time está mal no Campeonato Brasileiro. Mentira! Não vamos cair nessa, pessoal. O negócio foi desfeito por decisão do clube norte-americano, que acabou optando por um outro jogador. Pois bem, o Grêmio não define a situação do Ferreirinha. E eu até vou dizer para vocês com toda humildade, eu não tenho o desfecho de qual a iniciativa que deva ser tomada. Eu não sei o que é certo e é errado. Se é o Grêmio afastar o Ferreirinha, prescindir do seu talento, ainda mais agora que não tem o Douglas Costa, ou se é o Grêmio reintegrá-lo, colocá-lo para jogar sem fazer nenhum movimento ou tentando renovar o contrato. Eu não tenho esta linha definida na minha cabeça ainda. Estou sendo humilde aqui com vocês. Mas o que eu sei é que o Grêmio tem que fazer alguma coisa. O que eu sei é que o Grêmio tem que tomar uma decisão. O Grêmio está à mercê do vento, né? Daqui a pouco vem uma proposta, ele vai, a multa está baixa, daqui a pouco chega o final do ano. Definam logo, sentem a mesa com o empresário, do jogador e definam. Ele está aqui, a cabeça está aqui. Sim, ele quer ficar aqui. Então, vamos renovar. Nestas condições, o salário dele passa para tanto, a multa passa de 8 para 15 milhões, 0 a 0 bala ao centro. O que não pode é ficar neste embrólio. Ah, chega alguém para pagar a multa, leva. O Ferreirinha descontente porque ganha pouco. O Grêmio achando que ele está pedindo muito. que se defina e que o melhor seria uma definição pela prorrogação do seu contrato, com a sua valorização e a exposição do Filipão. Por uma questão simples. O Grêmio, do ponto de vista técnico, precisa do jogador. O Grêmio está ameaçado pelo rebaixamento. E eu insisto, eu acho que o Grêmio não vai cair com ou sem Ferreira, mas eu acho que o Grêmio tem mais chances de se recuperar tendo jogadores de qualidade. E eu nem acho o Ferreirinha tudo isso. Não acho ele um jogador extraordinário. Mas ele fez um bom campeonato gaúcho. Num time desorganizado, atabalhoado, ele se destacou. Se o Filipão consegue encaixar esse time, eu acho que o Ferreirinha pode ajudar. E mais, tem uma questão tática aí. Para um time que joga de forma reativa, saindo no contra-ataque, o Ferreirinha é peça importante para estar no grupo. Pode até ser reserva do Alisson. Mas é peça importante para puxar um contra-ataque, para entrar no segundo tempo. Claro, ele tem que ter sequência. Não vamos cobrar ele por um jogo contra o Flamengo. E eu sei que há uma enorme, uma gigante rejeição da torcida gremista com o Ferreirinha. Aliás, rejeição esta, que é legítima, que é adequada. Porque esse jogador, ele aparece muito mais por imbrólios com o Grêmio fora de campo. Teve o momento do Campeonato Gaúcho. É pouco. É pouco para que o empresário do Ferreira ache que ele é a última bolachinha do pacote. Se inscreva no meu canal, ative as notificações, gostando dos vídeos, valendo o like. me acompanha também no meu Insta, Meneghete Jornalista. Feitoria Gurizada. Vai, um abraço.